Vamos lá para o Rio de Janeiro, nossa reportagem está chamando, Gustavo Sleman está aqui com a gente para falar mais sobre as investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Há expectativa aí de que o ex-bombeiro que foi preso ontem seja transferido para fora do Rio de Janeiro, né? Gustavo Sleman tem os detalhes. Boa tarde para você. É isso, Ana. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Mais um dia agitado em relação nas investigações, os desdobramentos das investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, o ex-bombeiro militar Maxwell Simões, o SUEL, que vai ser levado para a Polícia Federal em Brasília e depois transferido para uma penitenciária de segurança máxima. A Justiça do Rio de Janeiro já aceitou o pedido apresentado pelo Ministério Público para que ele fique em um presídio federal fora do Estado na avaliação do MP e também da Justiça, que concordou com essa avaliação. A permanência no sistema prisional do Rio não seria capaz de evitar interferência nas investigações, já que o Maxwell tem contatos nos órgãos de segurança e atua em diversas atividades criminosas, tanto que ele é apontado pelas investigações como responsável por uma milícia que atua em Rocha Miranda, na Zona Norte da capital fluminense. Segundo as investigações, Maxwell já participava do planejamento da ação, que resultou na morte da vereadora e do motorista, pelo menos seis meses antes do crime e também é acusado de ajudar a se desfazer das cápsulas de munição e trocar as placas clonadas do carro usado no crime, que teriam sido picotadas e jogadas em uma linha férrea ali na mesma região da Zona Norte. Também foi Maxwell, segundo a delação e as investigações, quem fez o contato com o responsável da Polícia Federal e também os investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro em junho, em Brasília, como parte dessa delação. Nesse depoimento, que inclusive a nossa reportagem ontem teve acesso e hoje teve acesso aos vídeos, aos áudios dessa delação, ele conta mais detalhes sobre como é que foi o planejamento desse ataque e também como é que funcionava a relação dele com o Rony Lessa, policial militar reformado que, segundo o Elso e também segundo as investigações, foi o responsável por executar a Marielle e o Anderson. Ele que disparou, fez os disparos contra o carro da parlamentar em março de 2018 no bairro do Estácio, no centro do Rio de Janeiro. E o Elso revelou outros detalhes, como por exemplo a questão dos advogados dele, que foram escolhidos e pagos pelo Rony Lessa e também pelo ex-bombeiro Maxwell Simões. Além disso, ele contou que a família dele continuava, mesmo depois da prisão dele, a receber uma certa continha de dinheiro por parte do Rony e também do Maxwell e não foi a primeira vez, já que, de acordo com a delação, os dois tinham uma amizade de mais de 30 anos e ao longo desse tempo inteiro, dessas três décadas, o Rony frequentemente emprestava dinheiro ao Elso e por conta disso existia, segundo o Elso Queiroz, uma dívida de honra com ele, apesar de que aos investigadores o Elso disse que o Rony em diversas ocasiões informava que não teve nenhum tipo de pagamento ou dinheiro envolvido nesse plano de atacar e assassinar a vereadora Maria L. Franco, tanto que em um determinado trecho da conversa com os investigadores, o Elso relata que conversou com o Rony, isso já no trajeto ao bairro do Estácio, ali em março de 2018, perguntando quem estava pagando isso, qual era a quantia, e o Rony, segundo ele, disse diversas vezes que era uma questão pessoal que foi apresentada a ele pelo ex-policial militar também, Edmilson Macalé, Edmilson Macalé, que foi morto em 2021, foi executado no bairro de Bangu, ou seja, são várias linhas, né, vão aparecendo agora em relação aos assassinatos, alguma coisa com umas novidades, né, mas também outras que remontam a outros casos, outras investigações antigas sobre os assassinatos da Marielle e do Anderson Gomes. Isso aí, mas ainda tem muita ponta solta nessa história, principalmente quando a gente fala em chegar ao mandante, né, desse crime. Rapidinho, Gustavo, que eu sei que você está com o seu tempo corrido aí também, mas há alguma expectativa de uma nova delação? Vazou já a informação se algum acordo está sendo tentado, principalmente com o Suel, né, que acabou de ser preso? Ainda não, até por conta do sigilo que foi imposto pela Justiça, até pelo Ministério da Justiça também, em relação à própria delação e desdobramentos dessa delação do Rony Lessa, o que a gente sabe que foi dito pelo ministro ontem, Flávio Dino, que novas ações devem acontecer nas próximas semanas, como você mesmo pontuou, apenas a ponta do iceberg, né, então vamos ter mais novidades ao longo das próximas semanas, nos próximos meses também, mas a denúncia, né, atrás, a denúncia do Ministério Público, né, que foi apresentada à Justiça do Rio de Janeiro, traz outros detalhes também que levam a crer que vão acontecer de fato mesmo mais ações nos próximos dias, até por conta, né, dessas novas descobertas, novas revelações por parte do Elso, que estão sendo cada uma delas apurada pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, tanto que essa ação de ontem, ela foi realizada depois que os agentes perceberam que as informações do Elso batiam com o que foi, as investigações, na verdade, batiam com o que o Elso disse na delação, então eles fizeram essa operação ontem. Bom, vamos acompanhar, então, o que a gente deve ter de novidades a partir de agora, a partir dessas novidades, né, na investigação. Gustavo Sleman, ao vivo com a gente, direto do Rio de Janeiro, obrigada, viu, bom trabalho aí pra você. Valeu, Ana, qualquer coisa é só acionar. A gente aciona, não tenha dúvida.